Hora do recado do Telespectador! Deixa eu cumprimentar aqui carinhosamente, fiquei devendo um abraço aqui, ó. Falei do Jorjão lá, quando mostrou a reportagem de Alpercata. Minha amiga Marilza também, né? Tamo junto, Marilza! Um beijo, você sabe que eu te amo, né? Olha lá, ó! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tô joia? Tô bem? Ótima segunda pra você e toda a sua equipe, que são nota mil! Sou Andreza, do Nova Esperança. Hoje quero homenagear meus filhos Samuel e Sté. Aí estão eles. Que mamãe ama muito! Gratidão a Deus sempre! Manda um beijo pra eles aí! Samuel e Sté! E um beijo na mamãe Isa! Próxima! Não dá tempo não, né, Jarão? Próxima? Dá não! Amanhã tem mais, Jarão falou! Só amanhã! É! Amanhã eu leio as que sobrou aí de ô, 10! 10 não, eu volto aí!